Música A sua morte abanou a nasceu, machucou o coração Mas o caroanho que te faz enquanto o visbo Terás na sua muerta Ficou esfuente das suas obras Jamais terás esquecido Em nome do Kuduain Olho o vento soprou, mal notita chegou Na grelha parou Olho o vento soprou, mal notita chegou Na grelha parou Por que que o mundo é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Por que que a vida é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Na grelha dos Lampas Na grelha dos Lampas Na grelha dos Lampas Meu filho Na grelha dos Lampas Na grelha dos Lampas Descansa em paz Na grelha dos Lampas Na grelha dos Lampas Por que 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 a vida é assim? Tudo que tem princípio tem um fim? Meu filho Meu filho Imaduro artista com muita população Tu és o cúdulo em pessoa, essa mina te tem no coração Ai não, ai não, ai não Mas por que que o mundo é a fim? Tudo que tem princípio tem o fim Mas por que que a vida é a fim? Tudo que tem princípio tem o fim Na grelha do filama, na grelha do povo Na grelha do ilama, meu irmão Na grelha do filama, na grelha do povo Na grelha do ilama, descansa em paz Na grelha do ilama, na grelha do povo Isso parece um mito, na grelha passaste O cúdulo e o mundo choram Na grelha da sua alma, descansa em paz Na grelha do ilama, na grelha do ilama Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produções Na grelha do ilama, na grelha do povo Na grelha do ilama